Música nova na mídia, e quem gostar, curte e compartilha No asfalto, de carenada, na quebrada, de multistrada Puxa lá minha caminhada, que tu não encontra falha Os menor é instruído, dentro da nossa quebrada Respeitando os amigos, educação dentro de casa E na sala de aula, pura paz Em busca dos estudos, roga minha mãe, meu pai